Eu fico sempre no fundo da lua Porque sou cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu fico sempre no fundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico Eu fico sempre no fundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu fico sempre no fundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa e ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Bil-pil sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver Eu não existo longe de você Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder te ver Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Segura Agora vamos chamar-se alguém A Dona Aranha A Dona Aranha Olha, quero ver quem vai dançar bem bonito Para poder ganhar um presente bem lindo Tem que fazer igualzinho, tá? Quando a Aranha subir a gente sobe Quando a Aranha descer a gente desce Combinado? Quero ver A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e abertou Já passou a dor Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é bem nossa e pensou no ambiente Sobe, sobe, sobe E o que está contente Sobe, sobe, sobe A Dona Aranha A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e abertou Já passou a dor Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é bem nossa e desobediente Sobe, 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 sobe E o que está contente Vamos lá A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e abertou E a Dona Aranha Não pode ficar aqui Não pode ficar aqui É hora É hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora A Dona Aranha Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário Seu aniversário Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário Parabéns, 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 Nossa Senhora Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim E aí E aí E aí E aí